Música Buenas povo, aqui quem fala é Alexandre Nejar, diretamente do canal Clássico do Nejar e hoje eu vou mostrar para vocês os reis da comédia pastelão e responder quem foram os três patetas. Música Já sabem, já deixa o like agora para não esquecer, continuem comigo até o final do vídeo porque esse é um dos melhores vídeos que já foram feitos nesse canal. Música Os Três Patetas foi um grupo cômico norte-americano que ficou em atividade de 1922 até 1970. Tudo começou com dois jovens judeus chamados Samuel Horvitz e Moses Horvitz. Os dois eram encanadores e eletricistas, mas eles amavam o teatro. Eles conseguiram entrar nesse mundo, vejam bem, como garotos de recados da gravadora Vita Graff na época. São bonitos meus cabelos, são bonitos coração, mas eu não gosto de vê-los, não vou ter daí no pão. De tanto encher a paciência, eles conseguiam chances de fazer pontas em vídeos comerciais da produtora. E esses dois, na época, adotaram o nome artístico de Champ e Moe. Música Os dois continuaram insistindo e começaram a atuar em teatros amadores de Valdeville. Sem querer, os dois acharam o Ted Reilly, que era um antigo parceiro da época, de anos. Ted Reilly já era um comediante profissional. Ele conseguiu encaixar os dois no seu show e foi um sucesso. Mas você é de uma timidez, mas as pétalas dessa flor petaluda vão provar tudo. Nem me quer, mal me quer. Em 1925, Louis Feinberg, mais tarde Larry Fine, se juntou à dupla, criando definitivamente um trio. Se eu tivesse a partitura, eu podia tocar isso aqui. Em 1930, eles conseguiram fazer o primeiro filme em Hollywood, pela Fox Filme. O nome do filme era Soap to Nuts. A Fox gostou tanto que ofereceu um contrato para eles, mas que Ted Reilly não participasse. Ted Reilly ficou furioso e mandou a resposta para a Fox, dizendo que os três eram funcionários deles, que eles não iam aceitar a proposta. A Fox retirou a oferta. Só que os três não sabiam dessa negociação. Quando eles descobriram, ficaram bravos com o Reilly e saíram fora da associação. A partir daí, eles decidiram fazer seu próprio grupo. Ted Reilly entrou na justiça, tentou um acordo, aumentou o salário e eles acabaram voltando para a sociedade com Ted Reilly. A cláusula, claro, era que Moe seria a frente dos negócios. Champ não gostou porque Ted Reilly sempre fazia palhaçada e escondia coisas deles. Então Champ resolveu sair em carreira solo. Com a saída de Champ, veio o irmão Jerome, o irmão mais novo, que seria Curly. Curly Howard. Na verdade, Curly só agradou o Reilly porque raspou a cabeça e isso ele achou engraçado. E permitiu que ele fosse integrante do grupo. Em 1933, Reilly e os patetas assinaram com a MGM. Ficaram com um ano de contrato e logo depois se separaram de novo de Reilly. Eles diziam que ele tinha um problema com o alcoolismo. E em 1937, Ted Reilly acabou morrendo misteriosamente. E em 1934, eles assinaram um contrato com a Columbia Pictures. Eles ganhavam cerca de 600 dólares por semana. Mas acontece que o safado do presidente da Columbia Pictures, Harry Kohn, não falava a verdade para eles do sucesso que eles obtinham. Eles trabalhavam muito, gravavam muito, por mixaria. Ele explorou eles por 23 anos. Moe só descobriu a falcatrua toda quando acabou o contrato, em 1957. Nesse meio tempo, Curly começou a beber muito. E com a saúde debilitada, teve um derrame em 1946. Meio contrariado, Champ volta de novo para o grupo para tapar o furo que Curly deixou. Curly está fraco e em 1952, ele acaba falecendo. Três anos depois, Champ também falece de ataque cardíaco, dando lugar a Joe Besser nos patetas. Joe Besser é um antigo conhecido, antigo dublê deles. Então, eles tentaram achar para tapar o furo também. Mas acontece que no ano seguinte, com o surgimento da televisão, a Columbia Pictures fez uma sociedade com eles. A Columbia entrou com o pé e eles entraram com o bumbum. Ou seja, eles foram mandados embora depois de anos. Sem consideração nenhuma, sem homenagem nenhuma. Isso deixou os três muito, muito chateados. Um tempo depois, Joe Derrita veio substituir o Joe Besser, que teve um problema com a esposa. Os três patetas foram o grupo popular mais bem pago nos anos 60, nos Estados Unidos. Tiveram até uma série animada. Chega de enrolar a cabeça vazia. Comece o trabalho. Agora vejamos. Pegue o macaco no porta-malas. Certo. Pegaram o macaco no porta-malas. Em 1970, foi desenvolvido um último projeto. Só que no piloto, Larry acabou tendo um derrame. Esse foi o primeiro de três derrames. O último derrame, ele ficou em coma e acabou falecendo. Em 1975, com 72 anos. Moe também, infelizmente, falece mesmo ano com câncer de pulmão. Algumas continuações foram cogitadas depois disso, mas nada que saísse do papel. Joe Derrita acabou falecendo em 1993. E Joe Besser acabou falecendo em 1988, acabando com a saga dos patetas. É uma pena os patetas terem sido reconhecidos só a partir dos anos 80, quando eles tiveram, enfim, a calçada da fama. Em 2012, a Fox desenvolveu um filme em homenagem aos três patetas. Era um humor tão sadio, tão saudoso, que faz muita falta hoje em dia. E com certeza, eles não iam ficar fora dos clássicos do Nejá. São bonitos meus cabelos, são bonitos coração, mas eu não gosto de vê-los, não vou ter daí no pão. É isso aí, se gostou, clica no like. Tem tanta gente que gosta de nostalgia, que merece esse conteúdo. Nos apoiem, que em diante vocês vão ver vídeos cada vez melhores e de qualidade como esses que vocês acabaram de ver. Feito, pessoal! Até a próxima! A Screams nos apresenta uma sessão de bom humor e gargalhadas. Os três patetas. O dia mais piruta da tela nos versará hoje com a comédia, premiados, arrevesados. Não!